Bem amada Igreja em Cristo Jesus, mais um final de ano e como não poderia de ser, deixar de ser, chegamos com aquele sentimento que temos muitas vezes alcançado no final de cada ano, que é o sentimento de gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele fez, tudo aquilo que aconteceu, por Ele ter nos sustentado, por Ele ter nos garantido a vida, nos dado saúde, tantas vitórias que Ele tem nos dado. Então esse é o primeiro sentimento, o sentimento de gratidão, juntamente com esse sentimento vem a responsabilidade daquilo que nós poderíamos ter feito e não fizemos, devíamos ter feito muito mais do que aquilo que fizemos, acompanha o mesmo sentimento. E vem junto com esse avaliar, essa introspectiva que a gente faz daquilo que devia ter sido feito e não fizemos, vem então o desafio de um próximo ano, onde a gente quer produzir mais, dar mais, glorificar mais o Senhor Jesus. Eu quero compartilhar também um sentimento da Palavra, porque eu não posso ficar sem compartilhar isso com os irmãos, daquilo que tenho recebido da Palavra nos últimos dias. Deus tem me desafiado e eu quero viver nos desafios do Senhor, porque enquanto eu viver, eu sei que Deus tem um propósito, Deus tem a sua vontade para cumprir em nós. Essa é a fonte de inspiração que nós temos, essa é a Palavra de Deus, passarão os céus e a terra, mas ela subsistirá eternamente. A última palavra que tem queimado o meu coração foi um compartilhar com o Tiago. Quando Deus levantou a vida de Moisés, Deus perguntou para Moisés, o que você tem na mão? Moisés estava questionando a Deus e lutando com Deus porque não queria entrar na obra, não queria entrar no trabalho. Agora já depois de 40 anos do chamado, com 80 anos, Deus pergunta para ele, o que você tem na mão, Moisés? Ele disse, eu tenho uma vara e ele atirou a vara, aquela vara tornou-se um cajado e ele fez aquele cajado, depois ele vai destruir alguns inimigos com a vara, mas ele usou aquilo que Moisés tinha nas mãos. Mais à frente nós encontramos um outro texto, em Reis, segundo de Reis, o texto de Eliseu, que aquela mulher endividada e os credores depois da morte do seu marido chegaram para receber a dívida e queriam, então, levar os filhos como forma de pagamento. Ela recorreu a Eliseu e chegando a Eliseu, mas o que eu posso fazer? Eu sei que o teu marido serviu com fidelidade, mas ele morreu. E ele pergunta para ela, o que você tem em casa? De primeira mão, a princípio ela diz, eu não tenho nada. E graças a Deus ela não terminou e eu tenho um resto de azeite. E então a Eliseu diz, olha, ajunta muitas vasilhas na sua casa, fecha as portas e comece a derramar esse pouquinho de azeite nas vasilhas. E foi aquele pouquinho de azeite que encheu todas as vasilhas. Ela pagou toda a dívida dela e viveu com o restante para os filhos. Nós estamos esperando ser preparados para fazer a obra de Deus. Queremos esperar aquele momento que nós vamos estar prontos. Nós nunca vamos estar prontos. Mas Deus quer usar aquele pouquinho que nós temos na nossa mão. E esse é o desafio que eu quero lançar para a igreja. Que cada um dos irmãos lance mão daquilo que você tem nas mãos. Deus não vai te cobrar, além daquilo que você pode, além daquilo que você é capaz. O que chama é o que capacita. Agora o que Ele quer ver é a disposição que você tem para colocar esse pouquinho de azeite nas mãos dEle. Essa vara que você tem, coloque nas mãos dEle. Lá no Novo Testamento nós encontramos dentro do Evangelho aquela multidão. E Jesus diz aos discípulos, quando eles ficam preocupados com o que eles iam comer, cerca de 5 mil pessoas. E Jesus diz, dá vocês a eles de comerem. E Jesus estava dando uma oportunidade aos discípulos de realizar um milagre. Mas eles disseram, Jesus, ainda que nós compremos 200 denários de pães, não vai dar certo. Aí Jesus pergunta para eles, o que vocês têm? Olha, nós temos dois peixinhos e cinco pães. Novamente o milagre estava ali já. A fonte do milagre estava ali. Os discípulos podiam ter usado os pães e ter feito aquilo que Jesus vai fazer agora. Querido, Jesus já tem te dado aquilo que você precisa para fazer grandes coisas. Usa isso e aqueles dois peixes e aqueles cinco pães puderam alimentar mais de cerca de 20 mil pessoas, 5 mil homens. Você está vendo? Deus não trouxe nada de fora. Deus deu oportunidade para os discípulos. Não perca as oportunidades que Deus está te dando. Faça uma viagem. Abraça alguém. Vai na casa de alguém. Evangelize alguém. Levanta um grupo familiar na sua casa. Chega de ficar sentado no banco. Usa aquilo que você tem nas suas mãos. Coloque na disposição do Senhor. E que 2020 seja um ano onde você possa encher todas as vasilhas daqueles que estão endividados, comprometidos. Que você seja um libertador. Que você use aquilo que você tem nas mãos para destruir todas as obras de faraó. Que você use aqueles dois peixinhos, esses cinco pães, para alimentar uma multidão. É pouco. Mas nas mãos de Deus é muito. Vá. Obedeça ao Senhor. Faça alguma coisa para Ele. Deixe de ficar só indo nos cultos. Participando. Glória a Deus por essa parte. Amém pela igreja. Mas faça algo daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos para Jesus. Eu quero deixar essa palavra com a igreja. Fica a minha gratidão. Fica o meu abraço, o meu beijo. No fundo do coração a todos vocês. Desde uma viúva até aquele que está bem sucedido com sua família. Eu abraço vocês em Cristo Jesus. Do meu lado, eu quero colocar aquele pouquinho que ainda resta de um velho. Às vezes cansado. Mas o que me segura não é velhice. O que me segura é que ainda é velhice. Eu vou produzir frutos. Eu vou multiplicar. Porque a palavra de Deus me garante isso. Não é por causa daquilo que sou. Mas é porque eu vou colocar esse pouquinho nas mãos do Senhor. Coloque o seu. E daqui a pouco nós vamos escolher muito, mas muito, muito para o Senhor Jesus. Vamos avançar com aquilo que temos nas mãos do Senhor. No nome e no poder do Espírito Santo. No nome de Jesus. Amém.